Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Djalma Moura, educador de dança da Fábrica de Cultura do Jardim em São Luís e vamos para mais uma aula no nosso ateliê de dança contemporânea. Para esta aula, a gente vai revisitar a qualidade de movimento, apenas ela, das últimas aulas, que é, tem a ver com aquele movimento espiralar, o mais ondulado, e o movimento destacado, que é vum, 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 direto, tá certo? Mas para isso, a gente vai usar essas duas qualidades para estudar uma outra coisa, experimentar uma outra coisa no nosso corpo, que é que na dança contemporânea a gente fala muito, no estudo de dança, no geral, a gente fala muito do isolamento. O que seria isso? É, escolher partes do corpo que você vai se movimentar, isolando as outras. Ou isolo ela para a movimentação, ou isolo ela para não se mover. O que isso quer dizer na prática? Na prática é mais ou menos assim. Eu escolho o meu braço para movimentar e meu corpo fica no lugar. Vum, escolho a cabeça. Então, é uma coisa de cada vez, ou até duas coisas, mas isso de forma super consciente. Esse é o exercício, então trazer a consciência para cada movimentação que você está propondo, para cada experimentação do corpo. Vou tentar fazer um pouco para a gente mostrar, para poder mostrar e ilustrar mais ou menos esse exercício. E aí eu vou provocar vocês depois para fazer isso. Deixa eu te mostrar, então, mais ou menos como é que é. Então, aqui a gente vai brincar de estar o corpo. Vocês podem escolher uma música que vocês queiram, uma música que vocês gostem, que te dá essa vontade de se movimentar, de dançar. E a gente vai brincar com isso. Então, estou aqui no lugar e vou fazer joelho. Mas todo o resto foi isolado, mas ele se mexeu só trocou. Braço, cabeça. Pode ser os dois juntos, braços, mas eu mantenho os outros no mesmo lugar. Perna, cabeça, braço, braço. Tudo estacado. Posso fazer um espiralá. Mudar a disposição. E isso a gente vai brincar, então, durante esse tempo. Experimentem aí. Vamos trocar. Joguem as dúvidas, as curiosidades e como foi experimentar isso. Lá no nosso grupo de WhatsApp. E a gente vai se falando. Até a próxima aula, gente. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.